Santo, 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 Deus onipotente Louvam nossas vozes, teu nome conferor Santo, 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 justo e compassivo Deus triune, excelso criador Santo, 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 nós os pecadores Não podemos ver tua glória sem temor Tu somente és santo, só tu és perfeito Deus soberano e imenso em teu amor Santo, 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 todos os remidos Juntos com os anjos proclamam teu louvor Antes de formar-se o firmamento e a terra Eras e sempre és e has de ser Senhor Santo, 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 Deus onipotente Tuas obras louvam teu nome conferor Santo, 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 justo e compassivo És Deus triuno, excelso criador Amém Amém